Música Agora aqui em Campo Bom, com as 10 novas câmeras instaladas através de um convênio da Prefeitura com a Brigada Militar, é possível, nas imagens do centro, de toda a cidade, encontrar até placas e identificá-las. As câmeras que estão sendo implantadas aqui no município de Campo Bom já estão em funcionamento. São câmeras em alta definição e essa é a principal diferença que a gente pode encontrar para os demais municípios. Da região, ela é o primeiro município que a diferença básica entre a câmera já utilizada e esse modelo novo é que a gente tem uma qualidade de imagem até quatro vezes maior do que o modelo antigo. As câmeras, na realidade, agregam, incrementam o nosso trabalho com relação ao funcionamento ostensivo. É uma ferramenta hoje indispensável para que nós possamos prestar um serviço de maior qualidade. Ademais, essas novas câmeras TES foram instaladas e possuem uma tecnologia avançada, inclusive com imagem em alta definição, proporcionando isso ao policial que está monitorando as câmeras, possa inclusive identificar através de características, vestimenta, qualquer situação que já tenha ocorrido o crime ou mesmo que a gente possa antecipar para que ele não ocorra. Obrigada. 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 Obrigada.